E aí galera, tudo bem? Vamos fazer a questão 17? Bora lá? Sobre o acolhimento nos serviços de saúde. Não é correto afirmar que... Então hoje o assunto é acolhimento nos serviços de saúde. Vamos lá! A. Caracteriza-se como um modo de agir que dá atenção a todos que procuram os serviços. Não só ouvindo suas necessidades, mas percebendo aquilo que muitas vezes não é dito. Isso é um bom acolhimento? Porque aqui ele está procurando o que não é correto na hora de acolher uma pessoa no serviço público de saúde. Mas aqui, vamos pensar, essa é uma medida correta? É sim, já respondendo. Por quê? Muitas vezes a pessoa está doente, sabe? E às vezes ela não está conseguindo demonstrar de maneira clara por palavras aquilo que ela está sentindo. Mas o profissional vai conseguir identificar se ele tiver uma boa atenção quando estiver atendendo aquele usuário. E vai perceber que tem coisas que ele está demonstrando que não são ditas. E que podem ser anotações importantes para até identificar alguma doença ou algum cuidado que o usuário pode ter. Beleza? Então a A é uma maneira correta de atender no acolhimento dos serviços de saúde, tá? Então vamos lá! O acolher no serviço de saúde é uma imposta ética? É gente, imagina que você queira, você se coloque no serviço público de saúde, vá até a unidade de saúde. Quando você vai lá, você quer que a pessoa se acolham? Ou você quer que só tenha se atendido pelo médico assim? Não, tem muita gente que quando é acolhida se sente bem. E essa é uma postura ética também. Não que seja uma regra, mas é eticamente correto. É importante até mesmo para o bem do serviço público de saúde. Então essa B também é uma atitude correta, tá? E é uma postura ética. Letra C. O acolhimento não está restrito a um espaço ou local. O acolhimento pode acontecer com você, a CS. Você quando estiver lá no seu trabalho, cuidando das suas 750 pessoas, você pode estar lá ajudando essa pessoa e entendendo o que está acontecendo. E acolhendo. Antes mesmo de você precisar que ele vá à unidade de saúde, você já está indo lá, aquela busca ativa. Então a letra C também é um procedimento adequado. E a letra D. Aqui restou, né Gustavo? Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Vou até marcar aqui a setinha. É necessário agendamento prévio e apenas um profissional específico pode fazer o acolhimento. Errado! Você não precisa ter um agendamento prévio. Como eu disse, você mesmo pode buscar a pessoa para ir acolhê-la. E também não precisa ser um médico, não precisa ser um enfermeiro para fazer o acolhimento. Pode ser você, a CS, que está fazendo o acolhimento. Pode ser um auxiliar de serviços gerais, que está fazendo uma limpeza, não sei lá. Mas vai lá e acolhe a pessoa. É um tipo de acolhimento não formal? É. Mas ajuda também. A pessoa se sente bem. É bom que as pessoas, os profissionais da saúde em todo do posto estejam envolvidos. Porque o usuário, quando vai para o postinho, vai para a unidade de saúde, ele não consegue identificar se a pessoa é escriturária, se a pessoa é enfermeira. O médico, às vezes, sim. Mas ele vê aquele funcionário como um funcionário do posto. Ele não vai distinguir. Então, ter um atendimento de qualquer pessoa que está envolvida no trabalho, melhora também a visão da saúde pública. Beleza, galera? É isso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É logo abaixo aqui do vídeo. Me inscrever-se, tá? Dá, curte aí o vídeo, comente se você tiver alguma dúvida. Beleza? Valeu, galera. Obrigado e até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.